Música 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 Zaz, é a sua vez Vamos nessa Música 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 É isso aí, drift Surprise O carro aparece de repente O acidente O cara bateu ali Opa, drift Drift Miserável Não, sai Olha ele Vamos lá 1, vamos 2 Falta o carinha lá na frente Adivinha quem está de volta É isso mesmo, Sonic Gamer E primeiríssimo lugar Oh yeah Yeah Rog Beleza, na frente pessoal, desesperado Ih rapaz, a curva Boa Eita Eita Já avisei que vai dar merda isso Ai 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 Eita poxa Agora foi Pega a tampa Ah não O filho da Ah, não acredito Trolei Caralho Ah não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, carrinho 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 Chegaram talago ali Ah, tá de boa Nossa Meu Deus do céu Será que dá? Será que dá? Será que dá? Vamos lá Não vai dar não Não vai dar não Será que dá? Será que dá? Será que dá? Será que dá? Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Será que dá? Será que dá? Será que dá? Não vai dar não Ih rapaz Será que vai dar? Ah! Deu, velho! E o caminhão ainda continua andando, velho! Opa! E sem câmera lenta! E olha que ia bater! Abre o olho! Morto! Vem pra tu ver, vem pra tu ver, vem pra tu ver! Vem pra tu ver, vem pra tu ver! Vem pra cá pra tu ver! Ah! Uai! Puta vida! Vem! Toma! Beleza, completamos a missão, agora é só fugir! Morreu! Eu, hein? Fugimos, caramba! Vamos fazer as outras corridas! É nesse momento que esses carros estão todos tunados, velho! Caraca, meu carro não tá tunado nem nada! Carro humilde da poxa! Sai! O cara querendo... Sai, não vai não! O cara querendo... Ah! Ah! Volta aqui! Opa! Sai! Ah! Porra! Oi! 3 fotos, velho! Bomber! Ah! Boa! 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 Ah! 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 Espera aí! Ah! Bora! Aê! Mas... Sai, 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 sai! Droga! Complicou! Complicou! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não! Ah! Caraca! E... Yeah! Beleza! Se liga na máquina! Ninguém pega esse carro, mano! Vamos nessa! E olha essa música! Vira aqui! O bicho não freia, mano! Deve estar quebrado! O bicho termina a corrida de ré! É um mito! Taz, já quer correr com a gente! Vamos nessa! Bora! E aí! E aí! E aí! Vai pra lá! Toma! Bem feito ter batido aí! Regaça! Eita porra! Vamos lá, Taz! Eu não consigo! E a linha enxergada já tá ali! Regaça! Oh, yeah! Mais uma corrida e a gente vê se ele... Você vai ver o acelerado que eu vou dar sem que a gente sair daqui, viu? Falou! Misericórdia! Seu turbo até é um fracassado, velho! Não vai não! Sai! Não vai não! Não vai não! Não vai não! Não vai não! Sai daqui! Porra! Você não é tão bom assim! Tá bom! Ainda tá na metade da corrida! Vai dar pra cansar ele! Tá porra! Maluco freia de repente, velho! Pequeno ataque! Fala, otário! Hehe! Vomboa! Regaça! Tá! Oh, yeah! Tá derrotado! Vou arriscar nesse aqui! Ah, beleza! Ah, peguei o carro do cara! E o próximo é... Esse cara serião! O cara de bunda! O cara de bunda! Porra! Eu amo você! Não vai dar não! Porque não vai dar, rapaz! Eu me apaixonei por outro cara! O quê? Amigos? Amigos! You're so sweet! Esse é o bunda-mode! Falou comigo? Perfeitamente! Você é um cunha! O cagão! Eu dizia isso! E quem foi o cagão? Sua mãe! Sabe que você é um cara muito louco! Sua mãe! Eu dizia isso! Onde ela está agora? Dando cu na zona! Sabe que você é um cagado! Quem sabe? E quem falou comigo? Brian! Falou comigo? Não! Ainda bem! Um momento, amigo! Sabe que você é um cunha sem vergonha! Obrigado! Você é um cunha sem vergonha! Fala o que você falou! Cunha sem vernazona! Ainda bem! Falou! Um momento! Você foi um cunha sem vergonha! Você foi um cunha sem vergonha! E quando ele põe, não tem mais freirides, eu sei que você gosta. Stay on top of that rap sheet, I gotta go, I'll hook up with you later. É, acho que já tá bom por hoje, né? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscrevam e compartilhe com os amigos. Dá uma força aí, cara. Valeu, falou e até o próximo episódio de Need for Speed Most Wanted.